BATALHABALADAS.COM 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 Abre o jogo, acabou, não respondei esse falso amor, eu confiei, entreguei, meu coração apoi se machucou. Outro e do meu lado, fico aqui imaginando, mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você, que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse falso amor. E parabéns pra você, que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse falso. E parabéns pra você, que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse falso. E parabéns pra você, que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse falso. BATALHABALADAS.COM Quando no quarto escuro, deitado na cama box, não sei falando que é virgem, mas com caraca e já pode. Vou tocar o skin nela pra ver se ela libera, porque eu já tô doido, liçado, doido pra ficar com ela. Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela. Sarrando, sarrando, sarrando nela. Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela. Já tô doido, liçado, doido pra ficar com ela. Sarrando, sarrando, sarrando nela. Eu vou sarrando, 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 sarrando nela. Já tô doido, liçado, doido pra ficar com ela. Doido no quarto escuro, deitado na cama box, não sei falando que é virgem, mas com caraca e já pode. Vou tocar o skin nela pra ver se ela libera, porque já tô doido, liçado, doido pra ficar com ela. Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela. Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela. Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela. Já tô doido, liçado, doido pra ficar com ela. Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela. Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela. Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela. Já tô doido, liçado, doido pra ficar com ela. Sarrando, sarrando, sarrando nela. Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela Já tô doido, uiçado, doido pra ficar com ela Sarrando, sarrando, sarrando nela Eu vou sarrando, sarrando, sarrando nela Já tô doido, uiçado, doido pra ficar com ela Caminhão com os teclados Batalha baladas com o do Ela acha você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Quem tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá fria Eu tô chapado e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Dandam apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te acabei, novinha, pode parar Eu te beijei, novinha, pode parar Te conquistei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá frio Eu tô chapado e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Dandam apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode parar Eu te beijei, novinha, pode parar Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode parar Eu te beijei, novinha, pode parar Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá, eu te beijei novinha, pode pá, te conquistei novinha, e novinha, e novinha Eu te agarrei novinha, pode pá, eu te beijei novinha, pode pá, te conquistei novinha, e novinha, e novinha Caminhão dos teclados BatalhaBaladas.com Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga E foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tá a esperar Que ela tá livre com um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, bebê Tudo bem contigo Tudo bem? Só liguei pra perguntar Te foi divertido Fui pra ir Fui pra ir Aquela boca, pois estava aqui Quando ele sim Falou dar um gerrinho Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Isso ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tá a esperar Que ela tá livre com um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, bebê Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me entra aí Nunca te sei Aquela boca, pois estava aqui Quando ele sim Falou dar um gerrinho E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Isso ingrata Damião, os teclados Olha, me tá pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo escondido Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo Se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Matar dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um sorriso Eu vou me encontrar Pra gente fazer nananá E nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá E nananá Até de madrugada eu vou falar A gente faz nananá E nananá No seu ouvido eu vou cochichar A gente faz nananá E nananá Até de madrugada eu vou falar BatalhaBaladas.com Olha, me tá pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo escondido Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo Se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Matar dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um sorriso Eu vou me encontrar Pra gente fazer nananá E nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá E nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá E nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá E nananá Até de madrugada eu vou falar A gente faz nananá Na nananá No seu ouvido eu vou cochichar A gente faz nananá Na nananá Até de madrugada eu vou falar A gente faz nananá Na nananá No seu ouvido eu vou cochichar A gente faz nananá Na nananá Até de madrugada eu vou falar Me desmude, venha aqui desse jeito Me perdoe, traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás E bem na hora da novela Que a senhora gosta mais dos três dias Que eu não dou um direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela vai falar é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu E desde que foi, jogou fora o seu Me desmude, venha aqui desse jeito Me perdoe, traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás E bem na hora da novela Que a senhora gosta mais dos três dias Que eu não dou um direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela vai falar é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa namorar a sua filha Dona Maria, deixa namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o seu Damião, os teclados Batalha, baladas, ponto, um, com Amor não há segredo entre a gente Que o meu término é recente E você está arrumando o que ela revirou Esse sentimento que é pendente E se se bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso E o mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso E o mais difícil de esquecer Amor, não há segredo entre a gente Que o meu término é recente E você está arrumando o que ela revirou Sei que esse sentimento é pendente E insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso E o mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso E o mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu amigo Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso E o mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de bebê Ainda não me chamem de bebê Porque eu não sei que ela me chamava De um apelido carinhoso e mais difícil de esquecer Caminhão dos teclados Tava tentando esquecer alguém e eu não esqueci Tava tentando não amar alguém e dar amor E um amigo me falou que me era passar Um outro de mãos da vez que não era eu Eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo e um uísque e um gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo e um uísque e um gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Tava tentando esquecer alguém e eu não esqueci Tava tentando não amar alguém e dar amor E um amigo me falou que me era passar Um outro de mãos da vez que não era eu Eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo e um uísque e um gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo e um uísque e um gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo e um uísque e um gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo e um uísque e um gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Caminhão dos teclados Batalhabaladras.com Amar pra mim, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era um homem em cima da outra Não dá mais Era um homem em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não lhe dá pedido e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não lhe dá pedido e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não lhe dá pedido e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não lhe dá pedido e vinha que me dá Não dá mais Era um homem em cima da outra Não dá mais Era um homem em cima da outra Amar também, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era um homem em cima da outra Não dá mais Era um homem em cima da outra Amar também, gostar, 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 gostar Não dá mais Era um homem em cima da outra Não dá mais Era um homem em cima da outra Não posso não Não dá mais Era um homem em cima da outra O caminhão dos teclados BatalhaBaladas.com Deixando espirme a alma, será que ela também te sinta? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos destóis, reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho a certeza, se ainda posso Certeza tenho que por ser além do que virar teus olhos Além de transpirar seus móveis, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Na sua boca, e mais é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você ficou bem Posso não ser o amor desta vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso dar seu amor desta vida Mas sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Se é pra você me usar o que é que tem Será que ela também te sinta? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos destóis, reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho a certeza, se ainda posso Certeza tem o que por ser além do que virar teus olhos Além de transpirar seus corpos, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Na sua boca, e mais é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você ficou bem Posso não ser o amor desta vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor desta vida Mas sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Caminhão nos teclados Batalhavaladas.com Ela me fez comprar o carro Logo eu queimava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a vitina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Ai, não aguentei, falei o que o coração sente Abra o inferno Com seu amor Deixar de ser pião Ouvir rodar meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar as rebelejas do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser pião Ouvir rodar meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar o meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado Vendeu um tênis de presente, falou que a mentina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Mas pro inferno, o seu amor Deixar de ser pião, ouvir, rodar meu violão, não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar, já vê Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixar de ser pião, ouvir, rodar meu violão, não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar, já vê Deus do céu, não deixo não, não tem amor Damião dos Teclados E antes de ser o seu amigo, eu não sou nada E eu prefiro ser o nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E antes de ser o seu amigo, eu não sou nada E eu prefiro ser o nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo E aí